Estou aqui mandando na moral, mostrando que Cristo é real Cristo quer trazer paz e amor e deixar você com senso de humor Na igreja reveja sua vida, pois Cristo quer te salvar Contigo amigo, ele vai te amar e sempre ao seu lado ele vai estar Ele me ama, ama você Louvar é a minha inspiração ao Senhor Quero adorar ao Senhor Vou te apresentar, para que ele possa te abençoar Ele trabalha naquele que espera e nele confia Noite e dia, aos seus anjos o contigo estará E sempre ao seu lado eles vão caminhar O amor de Deus é incrível, nele eu posso descansar Com o amor que teve início, esse amor que nunca vai ter fim O momento pode ser difícil, difícil é viver sem um amigo Que é fiel e verdadeiro, o seu nome é Jesus Cristo Ele me ama, ama você O amor, o amor de Deus O amor, o amor de Deus O amor, o amor de Deus O amor de Deus é incomparável O amor de Deus é insubstituível O amor de Deus é inexplicável O amor de Deus é incomparável O amor de Deus é substituído O amor de Deus é inexplicável O amor, o amor de Deus O amor, o amor de Deus O amor, o amor de Deus O amor, o amor de Deus